Batida de cavaco, sobe e pagode Dividi a batida em dois tempos, bem facinho galera Primeiro tempo, duas pra baixo, uma pra cima, duas pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo Vai ficar assim De novo Mais uma vez Segunda parte, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo Corrigindo, são três vezes, uma pra cima, uma pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo Mais uma vez Juntando as duas fica assim Perceba que a mão não para, valeu? Isso aqui é uma sequência quadrada de dó maior Com ela você consegue tocar vários tipos de música Valeu galera Tchau